O cara aqui pode pegar a experiência O Nagashi tem que estar por aqui também, porque ele ficou um bom tempo aqui né cara Esse mapa tá bem mais fácil que o outro que a gente foi, muito mais fácil O que é que ele fala? O que é que ele faz? Então, ou seja, o que ele fica feita? O que é que ele fica feita? O que ele fica feita? Alguns me chamam Dark Mud. Pode ficar com a cidade ai, de boa. Eu vou ir para cá. A glorifying act. 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 Oulous. Vixe, falta pontos Dá para a gente pegar a Bacamarte Vou alcançar ainda Lançar, Bacamarte! Primeiro! Só falta esse cara ser assassinado de novo Toda vez que eu faço turno esse cara ser assassinado Chaos Incarnate Seja! Oxi, está tendo uma reunião Alguém diz aqui Não Perder um salteador Perder um salteador Quanto essa batalha aqui Não é preciso que morre alguém não Pelo amor de Deus O conceito de estratégia aqui vai ser bem parecido com a outra A gente vai esperar esse reforço aqui Já que a gente tem uma linha de escolhidos para segurar E aí enquanto esse reforço aqui É lidado A gente vai lá e bate no Exército principal Com o nosso reforço Isso aqui obviamente vai ficar virado para o inimigo aqui Se ele não está vir para cima ele vai tomar Se ele não está vir para cima ele vai tomar É só segurar a emoção aí Só segurar a emoção aí A Crona nos requer A Crona nos requer A Crona nos requer A Crona nos requer A Crona nos labores Naquele momento, igual ao do Senhor dos Anéis 2, que o Gimbley fala Nunca pensei que fosse morrer lutando lado a lado a um elfo Aí o Legolas vira e fala, e que tal lado a lado a um amigo? Esse aqui sou eu e jogando com um exército de Nerv e um exército de Tzint, também é uma batalha Que é uma coisa horrível de ser feita Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu estou arrepentando bagunça Tá provisto que aqui não vai passar as tropas Tchau, tchau, tchau. Tão de bom nada! Falei, que é isso? O que é isso? Destrói todos os hombros! Estou destruindo o seu corpo! Estou destruindo tudo! Estou destruindo os hombros! Estou destruindo todos os hombros! Estou destruindo todos os hombros! For the sake! Kill my friends! Cheat! Varei to the mark! We are his post! Brashkazad Waguzi! Lucha Wuzo-Gifra! O que é isso? O mundo é melhor Ah, meio que zoono A CIDADE NO BRASIL Vou voltar ali agora Para poder dar o dano em área A CIDADE NO BRASIL Vou fazer uma peruca aí, games do caos Vou fazer uma peruca aí, games do caos A CIDADE NO BRASIL De nada, o cara quis abandonar a artilharia Vamos ajudar ali que a situação ainda está mais tensa que aqui Tem umas tropinhas que vão nascer aqui, mas Está relativamente sob controle Se eu jogar isso que eu vou matar tudo minhas tropas, eu acho Mandei, foda-se 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 O que é que você quer? Pronto para desfile! Quem é que nós? Fique em casa! O que você quer comer? Estamos fazendo uma pressão muito boa neles agora, agora estou vendo progresso Antes eu estava batendo aqui, ganhando uma parte de 3 Agora de fato estou vendo pressão sendo feita e é isso que a gente precisa Aqui pode pegar a experiência Esperava voltar um Crayon de Inferno Esperava voltar um Crayon de Inferno Useful Adornments Useful Adornments Useful Adornments For the Fly Lord Unlis the Bloodlust Demon Prince of Pig I serve the Windlord A precious reward Do not betray your king As Char comandos For Senef Change incarnate Directed by fate As Char comandos Minha poder apenas cresceu Minha poder apenas cresceu Minha poder Minha poder Minha poder Minha poder Minha poder Minha poder Paiva Minha poder Minha poder Ta... Minha poder Minha poder enrich Eu acabei de crescer! Há um favor para ser feito! Demon Prince! A matar será tudo mais fácil! Um gol é um gol! Demon Prince! Eu acho que não! O deus do de sangue! Chaos Incarnado! O gol será quebrar! O que é que eu acredito? Que é o seu irmão Maragora em vassalo! Que com certeza deve estar aqui em Stormhang! Lorde do Torment. Dorme, mestre. Isto é fornecido. Time... Para que eles. Time para morrer. Dorme. Lorde of Shadows. Your death will be inconsequential. Call me master. Cle россий. O Didio. Huff. Aleluia! La Isla Ito! T руini em um alto. Simpulho! Consume tudo. Parece que ele ia pegar uns grandes impuros aqui. Eu queria tirar... A reposição do território estrangeiro. Vou trocar por essa aqui um pouquinho. Já peguei muito moedor, eu quero escra-monhão agora. Se manifesto. O Império. Eu tenho soldado para os sonhos. Vai morrer. Vibrilidade. Eu... Em busca de um povoado level 5 que não tenha construído a parada. Pronto, vai crachar. Uff, não crachou. Uff, não crachou. Hum... É, pode ser, velho. Pedra do desafiante. Uma pedra resistente e estabelecida como uma fronteira entre os reinos dos ogros e as ordens do caos. Sob a posse dos poderes destruidores. É um local baseado para rituais e sacrifícios horríveis. Atributo investido dos ogros para todas as cavalarias não demoníacas. Ogros do cagões e ogros do cagões chagóf. Vigor perfeito e... Esse negócio aqui que põe meu nome? Mingau de sangue para todos os feiticeiros do caos. Que vai dar cura para a gente soltar magia. Que vai dar cura para a gente soltar magia. Agora vamos passar. O que é isso aí? Amém. I will not perform another coronation. There is no ever chosen Only me There is no ever chosen I don't see many soldiers from Malagora I'm afraid of them not having anything I think he's alive And the only position possible is there I think he's alive I have to recruit the new Gramanhau for Belacor I forgot He's able to appear in the desert And attack the Belacor The guy is chasing the map I don't have any vision They can't reach it Contorno tranquilo Anyone atacs? It's fine It's okay Aí ele tá com o outro lado, aí eu vou pro outro lado Deve tá mais tonto que tudo Ele deixou um monte de fenda pra mim ainda Tio Valdir deixou cair um cano barulhento pra um caralho que vale 7 reais de ouro Aps, foi mal, deixei cair Tio Valdir mandou 7 reais Aps, foi mal, deixei cair Ele tá duplicando o áudio às vezes Muito obrigado pelo menos 7 reais de doação tio, valeu pelo apoio Caramba Caramba Ah tá aqui Ah, fica tranquilo que esses poids não tem tempo de eu ver mano Forbidden. Here we prowl. Destruction for all. Wants. Ravage them. Spread ruin. Spread ruin on them. Destruction for all. They will be dominated. Demon. Cript. Mas eu preciso descobrir por que que tá saindo o áudio duplicado. Não sei se é porque tem esse negócio aqui. Deixa eu ver, eu vou apagar isso daqui. Se não for pedir demais, tio, você poderia mandar mais um realzinho? Só pra fazer um teste? Um realzinho só. Se não puder, não tem problema. Prende puro. Prende puro de Nurgle. Prende puro de Nurgle. Prende puro de Nurgle. Que servante eu escolhi? Prende puro de Nurgle. Prende puro de Nurgle. Se não puder, não tem problema. Se não me for pedir antes, não tem problema nenhum. Especialmente, mas não tem problema nenhum. Se eu for ali, vou ser cercado por dois Mortarca E nesses ars que eu não estou muito confiante não, vou ser cercado por dois Mortarca Mas eu quero pegar o Heiter aí, vou tentar Seu Valdir mandou um real Testando Seu Valdir foi gentil e doou um real de ouro Testando Ah, eu não sei porque ele está duplicando essa porra Enfim, brigar pelo um real Apaguei o alert até aqui Isso aqui é esse negócio aqui? Atenção do alert Eu realmente não sei porque estou do primeiro Estreio Eles querem matar o exército inteiro Vamos aí, de luta Meio, 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 O matamento comecei a partir Toda a morte Ascentes Toda a morte O matamento comecei a partir Pela cor, vamos tirar esse carinha aqui Vamos pegar esse Vamos ver se meu palpite está certo e o Malaguar está aqui Não está aqui Onde ele poderia estar então O primeiro príncipe daemônico O primeiro príncipe daemônico O primeiro príncipe daemônico Que não dividido, não machucado Que é uma luz do caos Eu sei que você não vai resistir O primeiro príncipe daemônica O primeiro príncipe daemônica Marque e infecte Aqui nós moramos O primeiro príncipe daemônica O primeiro príncipe daemônica Meu exército de gigantões Como é que está? Não vejo faz tempo É que é uma razão O primeiro príncipe das figuras É um minuto em si Vai atacar mesmo... Faladinho... Esse aqui é relativamente rápido já que é cerco Mas acumulou bastante pra gente jogar magia, você tem que pegar esse porta-almas aí E aí E aí E aí Vamo lá, encher nossos amiguinhos de carinha Eu quero exportar armas aqui, vou lá pegar ele primeiro, não é ideia Eu só mato o portão e já pode sair daí Beleza Tio Valdir foi gentil e doou um real de ouro, agora vai Ó, agora foi mesmo hein Eu duvidei, mas deu certo Agora sim, vou brigar pelo um real tio Tio Valdir mandou um real, agora vai Pô, como assim? O que tinha que tinha ai? O que tinha que tinha ai? O que tinha que tentar desabilitar as cooperações lá Pô, eu juro que tinha ai, não foi de sacanagem mano, de verdade Juro que tinha ai Eu já ia até falar, manda 300 ai pra ver se funcionou de verdade agora Mas agora que ele precisou de CP Mas agora que ele precisou de CP Mas ai eu ia até falar Que ele precisou de CP Muita Não tem que ter que ser Que ele precisou de CP Minha Devemos Que ele precisou de CP Que ele precisou de CP Que ele precisou de CP Minha Que ele precisou de CP Vai ser Que ele precisou de CP Não, 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 não. Não, não, não. Abre na magia. 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 Eles vão morrer! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Pastor Júnior já tá aqui, pô. Pastor Júnior é o valor de 10 reais. Pastor Júnior, eu posso xingar palavrão em casa, pode? Pastor Júnior, você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Pastor Júnior, eu posso xingar palavrão em casa. Pastor Júnior, eu posso xingar palavrão em casa. Sente a pressão, é verdade. Sente a pressão é uma boa. Deixa eu anotar aqui. Sente a pressão, o áudio é bem estourado, né? Ei, mané. Você acha que seu som é bom? E isso vai ser 150, então. Tentaremos vencer o boss sem você. Já estamos quase passando o primeiro botãozinho aqui de pausa, hein? De força contra Nagashi. Confia que a gente chega lá, mano. Se não fosse o Cetra, já estava na metade. Então o Cetra decidiu atrapalhar o máximo que ele puder. Acho que o Vlad vai me atacar. Se ele não viu a emboscada. Não atacou não. Deixa os caras de rachute. Mais um príncipe de demônio. Vlad sumiu. Eles estão rolando. Eles vão ser dominantes. Eles vão ser dominantes. E os caras de moco quale. Vocês vão ser dominantes. Eles vão ser dominantes. Senhor de corno. Aparece para a batalha chegar Dormido com o poder Regraindo a força Doom ou Prince Dormido com o poder Ecstasy Mas bem que já vai deixar o crescimento no máximo próximo turno Já pode tirar essa bagaça ai E é rapaz Chamaram a cavalaria agora Para a cavalaria Dormido com o poder Dormido com o poder Com o poder Chamaram a cavalaria com tudo Você é meu Prince Eterno Blasfêmia Ascender Há favor A DUT Uma dada de matéria Leitato Demônio Daemon Princesa Glória a� Vitoria pica, mas só é morrer só até a dor. A parte boa é que aqui é Fortaleza, então a gente pode construir coisa para recrutar. Arrumar os exércitos tudo. Vou deixar ele descansar agora. Aqui, vou destacar aqui. Aqui, vou destacar aqui. Bela cor, já achamos o Nagashin. Obviamente. Achamos o Nagashin e você tem um destino agora. Ih, rapaz. Eu achei outra coisa aqui no caminho. Quem é você, amigo? Nesse exército aqui não tem nenhuma unidade que é papel, que pode ser emboscada com facilidade. Eu vou fazer um bullying de gente aí e deixo o Harald fazer o resto. E aí, eu vou abrir isso aí. Calma aí, eu vou abrir isso aí. Só pegar no próximo load. E aí, eu vou abrir isso aí. Eu vou matar essa igreja morte urgente. Eu vou matar essa igreja morte urgente. Eu vou matar essa igreja morte urgente. Nós os não dividir. É tudo. Eu vou! O mundo vai cair! Falei! Você vai correr! Falei! 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 Pronto. O problema não é que eles morrem. Não. É a hora da hora. É a hora da hora. Fale, vanãs! Fale o poder! Ataque os Mardis! Agora! Por uma vez! Pegue-los! Ataque os Mardis! 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 O cara está esperando do lado da cidade! Você pode virar escolhido O primeiro derrotado Armadora para você Próximo turno é atacar o camera de verdade Não há nada Por favor, não há nada O que você quer dizer? Deixe seu ser e seu corpo Dê você mesmo para os perigos Os perigos e de sua alma Agora dá pra recrutar bagaça, entendeu? Nossa, é 52. Aí eu uso. Guardar um pouquinho, então. Guardar um pouquinho, então. Guardar um pouquinho, então. Não tem muita necessidade de melhorar, porque... Só vai aumentar a repulsão que você ganha. No level 2 você já está suficiente. Porque no level 2 você já consegue recrutar tudo que eles recrutam em global. Eu tô mal preguiço também de a mão dele, eu já falei tanto entreposto, velho. Tá vendo por que que o YouTube recomenda esse vídeo, me arrependi de olhar. Pô, esse que é bom também, eu vou lhe achar Pikomun. Esse aqui é o clássico. Vou matar o Pokémon. Eu aqui de boa vendo o videozinho e o cara tem aparelhamento pra você. Esse trecho é foda. E aí E aí É, eu vi ali o link de Cyberpunk. E aí 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 E a Neferata realmente desapareceu, mano. E a Neferata realmente desapareceu, mano. Marcha ou seja morta! Instruita! Demont Prince! Dark Prince! Destruction abates! None shall hinder my ascension! Do not betray your king! Do not betray your king! I serve the Windlord! There shall be war! You, my friends! Chaos is on! Look before murder! Demont Prince! Regraindo strength! I'm the puppet master, not you! I have risen! O que agora reduzir o cooldown desse negócio de abrir o portal pra gente? Destruction awaits! Mas muita falta! O que? O que é o L centraleza que oupa? O que agora? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou matar meus dois guerreiros do caos, não vou deixar o que eu lutar lá. O Nagashi tá aqui do lado, hein. Dei passar esse aqui e sair fora. Esse reforço tá bem bostinho. Tem vontade de matar só os... Campinhos aspirantes pra briga. Clique-se juntos! It's a Spanish-podcast! Spell casting! Spell casting! Fala-me, Dark Boss! Um dos mundos! Fica o poder! Resolvido esse problema também Resolvido eles! Resolvido eles! Eu sou eterno! Quebra logo essa bagaça! Quebra! Herói lendário! Você vai fugir! Peros não lançou! Stridegum! Pelacor! Deixa eu passar aqui meu! Que inferno! Estou agora! Você vai fugir da sua energia! Especial, quebra! Especial, quebra! Especial, quebra! Especial, quebra! Especial, quebra! Especial, quebra! O que é isso? Veio para cima e tomou. O que é isso? O que é isso? Muito bem. O que é isso? 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 Devastar e se esconder ali, que o Nagashi está à espreita Acho que eu não estou vendo ele, mas eu estou Esse aqui é bem bom também Ok, está feito Não, não crasha Vai ser igual outra vez Mesma coisa, só de botar o mouse e vou crashar Não crasha não Só queria terminar o turn É, foi Continua outro dia Provavelmente na próxima live eu vou brigar com o Nagashi Todo dia tem uma merda Vamos lá